e aí pessoal seja mais todos muito bem vindo ao nosso canal silvio segredos da oficina né no vídeo de hoje pessoal um renault clio 1.0 16 válvulas tem dica tira para não pegar não pega de jeito nenhum tá com pouco mais só bate a anki pega cliente chega em casa estaciona vai sair de novo já não pega que pode ser pessoal pode ser essa peça que eu já tirei tá mas eu deixei no lugar vai bem em baixo essa peça preta que tá que é do parigatas mangueira a conexão tem que cuidar só que vai ter tipo uma tampinha de vento de água isso aqui estou ficando muito tempo a ela de olhar de cara feita que quebra tá então quer dizer se for mexendo isso aqui encostando isso aqui forte vai quebrar então cuidado para não quebrar ali na mão de vocês não consigo ver se colocar mais pra cá pra ver se dá um um zoom aqui essa peça que eu tô falando aqui pra quebrar ligeirinho tá sensor tá aqui aqui embaixo eu consigo de uma chave 10 bom é uma l10 ó esse sensor aqui pessoal que é o responsável por tudo aí tá no funcionamento do motor pra soltar ele aqui ó levanta essa essa aqui essa aqui essa traguinha aqui no sensor levanta e ó puxa ó saiu tá essa peça aqui ó digamos que é o que é o maestro tá enquanto essa aqui não dá sinal nada entra em funcionamento aí e o resto aí do da orquestra não toca nada o momento que girar o motor que ele entender ó esse motor aí tá girando pessoal tem que ter faísca tem que ter centelhamento aí tem que ter abertura de bico uma vez lá girando o virabrequim tem a o volante tem roda dentada aqui no volante né então essa roda dentada vai girar aqui no momento que ele girou ele entende que o motor tá funcionando pra você ficar ligado e se não tiver sinal não tem não tem faísca não tem gasolina não tem nada isso aqui o problema que dá muito nesse carro aqui ó se que tem não é mais original é nesse conector ziki ó tá esse conector ali ele perde o contato com essa peça aqui e dá pra ver que tá oxidado ali ó vou dar uma limpezinha nele colocar um wd 40 aqui ó vou dar uma limpezinha e aqui eu vou pegar um espetinho vou enfiar ali dentro e vou abrir um pouquinho mais aquilo lá que eu vou fechar um pouquinho mais para entrar um pouco mais apertado aqui ó manter o contato só que se tu mexer aqui estragar lá daí quando for colocar vai querer entortar essa peça aqui pode comprar um chicotezinho novo também disse aqui emendar só que eu não queria trocar isso aqui porque é original entendeu pessoal então eu vou ali fazer um espetinho para poder fazer aquele trabalho ali o pessoal vai ser muito difícil de mostrar para você ali dentro tá mas é que eu tenho que pegar um espetinho e vai abrir vai fechar um pouquinho vou enfiar na lateral ele é bom que dá esse paté é para lá para abrir esse chicote aqui para fazer isso mas ele pode correr o risco de estragar né então vamos só fazer isso aqui tem que ser os pouquinhos né pessoal não pode forçar muito tá vamos ver se vai entrar e vamos experimentar aqui do lado de fora né o tá bom vou tirar vamos ver como ficou lá não amassou nada lá não amassou nada aqui, tá bom lembrando que você tem que hortar demais lá se tu fechar muito lá vai dar problema aqui tá agora eu vou limpar esse contato isso aqui, às vezes, se tu tá empenhado só se tu pedir pra alguém ali e mexer só no chicote já volta ao normal o carro pronto, pessoal já dei uma limpada ali, tá tirei aquela oxidação que tava ali já vou levar ele montado aqui pra mim é mais fácil ele tem que ficar travadinho, pessoal, viu tem que ficar travado se não tiver essa travinha aqui, ele começa a desencaixar ele trava aqui nessa parte aqui, ó ó, se eu puxar aqui, ó ó, não sai agora, tá travadinho, ó tá correto então já vou levar ele montado pra tirar ele dois, dois parafusinhos 10mm deixa eu ver se tá filmando, tá aqui é dois parafusinhos 10mm, ó agora já tá montadinho já levo ele assim, prontinho já dei uma limpadinha nele aqui, ó aqui, às vezes, pode criar alguma... pegar o metal, né que solta lá de dentro as fagulhazinhas de metal do... da prensa, do disco agora é só colocar lá deixa eu girar pra cá colocar lá e parafusar ele com os dois parafusinhos 10mm e achar a posição aqui, ó e assim que ele vai é assim mesmo ó como que é o parafuso ali, ó ele tem um pescocinho aqui, ó ó, vai dois, tá agora é só remontar ali apertar e deu espero que vocês tenham gostado da dica aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês curtirem se vocês gostaram não esquece de deixar o teu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações quem tiver esse modelo de Clio aí pode ter esse problema aí é muito frequente, tá bom a minha mãe também tem um canal aí no YouTube Sandra Bandeira Família e Natureza o meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra que é a Turbo Iscas eu tenho um outro canal de pesca que é o Silvio Traíra e Movimento e o meu subrinho tem um canal aí que é nula em criatividades ajuda nós daí que nós te ajudamos aqui um forte abraço para vocês e valeu ó pessoal e com o auxílio do osciloscópio eu consigo ver como como tá se comportando lá o sensor de rotação do motor tá perfeito quando tiver alguma oscilação muito fora do padrão ali, ó é sinal que tá ruim mas daí o motor vai geralmente apresentar algo, né no caso, muitas vezes não vai pegar às vezes pode dar uma falha também que tu não acha através do scanner, né eu passei o scanner e ele tinha várias falhas mas é porque esse carro tava com a bateria descarregada deu uma bugada ali, pessoal não tem um sistema aqui deixa eu trigar ele aqui pra ele parar ali então o bom do osciloscópio só que pega vários defeitos no carro, entendeu isso aqui é uma mão na roda pro profissional aqui eu sei como que a corrente tá se comportando lá no fio, né que eu consigo medir o tempo que ela tá levando pra passar e tudo o que tá acontecendo lá na corrente que tá passando no fio, né daí é só pegar, no caso aqui eu peguei o sinal do fio de baixo lá do sensor de fase no sensor de rotação no caso, né fase, rotação e o outro fio foi no negativo da bateria agora eu não quis trocar aquele aquele terminal por ser o original do carro, tá eu dei aquele ajuste lá e fiz aquela limpeza provavelmente deu feito pra esse aí eu já vou avisar o cliente, vou entregar pra ele pra ele ficar cuidando, né esse carro não viaja, esse carro anda só na cidade aqui se por acaso ele dar o problema eu teria que pegar o carro dando o defeito daí porque esse aqui é o pior defeito que tem de o mecânico achar, pessoal aquele defeito que vai e volta, vai e volta e quando chega na oficina ele não apresenta o defeito daí o mecânico sofre mais se ele chega aqui na oficina sem pegar mesmo daí é mais fácil que eu achar mas daí como eu fui na casa dele e eu mexi ali no sensor lá que pegou e outra coisa também, sensor, map aqui, ó tava caindo fora do carro aqui dentro vai uns anelzinhos, pessoal daí eu consegui trocar esse teu anelzinho só que tem outra pecinha que trava ele aqui pra ele não cair, só que tá quebrado aí eu colei ali, ó ele não vai sair fora agora então os trabalhos efeitos que tinha o carro, ó tem que ir se resolvendo aos poucos, entendeu? agora eu vou liberar o carro pro cliente e ele vai ficar cuidando como vai se comportar, tá bom?